o que é no cune e a moda e eu acho que ele contou no lugar usando de quatro sacos no zambi igual criando aqui a mim quer saber o resto da real lá procurando meus vídeos quando eu era bem novinho eu estava falando essa reza e ninguém jogava o problema que muitos sacerdotes bons sabem disso aqueles que conhecem realmente a religião sempre falam esta frase quem não sabe inventa os baluartes da religião que são realmente respeitados sempre falamos quem não sabe inventa então quando uma pessoa professa que ela é algo procura saber se realmente ela é aquilo que está falando e aí você vai descobrir quem é de verdade e quem é de mentira olha pessoal o marmoteiro está muito mais proliferado se você quiser encontrar alguém sério na religião não vai ser fácil não vai ser fácil você vai ter que peneirar bastante procurar conhecer bem se não vão só pegar o seu cartão de crédito e limpar você até depois de descartar porque o que fazem por aí são só comércio e ninguém vive pela religião as pessoas estão vivendo de religião olha ganga com ganga olha ganga com ganga olha ganga com ganga oh meu povo de ganga vou aproveitar o ensejo aqui dizer sobre a minha opinião é claro que a gente vai evoluindo com o tempo vamos aprendendo vamos aprendendo porque antigamente até tem um vídeo meu que escrevo um cuco alunga tudo junto e não tinha conhecido ainda a palavra calamba um cuco o alunga porque existe nuances de diferença quando vai de uma tribo para outra estrangeira por exemplo o nome que nós conhecemos de deus é um zambi um zambi aí o pessoal costuma falar nizambi né já falam errado a portuguesa uma palavra estrangeira mas tem algumas tribo que fala miami é outra pronúncia vejam bem existe um site que você pode pesquisar entendeu qualquer pessoa pode pesquisar é arquive acho que é internet arquive é acho que é lá da inglaterra pode procurar ali vai encontrar material bom e sério não entre nessas conversas de internet porque tem muita gente que diz que é sábio sábio nada eu não lembro a a a a a a a Tchau.